O Senhor é comente e compasivo, vaciante e cheio de bondade. O Senhor é um para-comprosso e a sua misericórdia existente de todas as criaturas. O Senhor é comente e compasivo, vaciante e cheio de bondade. O Senhor é fiel e alas de palavra e perfeita de todas as pessoas. O Senhor é clara e perfeita de todas as pessoas. O Senhor é um para-comprosso e a sua misericórdia existente de todas as pessoas.